Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. A gente veio aqui num bairro, ele é um pouco distante de casa, trazer ração para uns gatinhos que eles moram aqui dentro desse bueiro, ó. Vai ali gravar de pertinho para mostrar o rotinho dele, Léo. Tá. Olha lá, ele tá escondido. Ai gente, o gato tá aqui, não sei se dá para ver que tá sol, né? Não dá tanto para ver, mãe. Ele tá com medo. Tem medo? Eu acho que tem dois aqui. Tem outras pessoas que vêm fazer comida também. Olha ele lá. Só que o outro eu não vi, eu só vi esse. Ele tá com medo. Ele tá assustado. Tá assustado. Depois ele vem comer. Tem agulhinha. Aqui gente, aqui tem agulha para eles, ó. A gente veio trazer comida para eles, ó. A gente só tem... A gente só viu uma mãe, tem dois, gente. Vem comer. Colocamos aqui mais comidinha para eles. Tem mais um pouquinho que eu vou deixar aqui. Tem agulhinha. E eles ficam ali, ó, naquele bueiro. O Léozinho tá ali. É num bairro aqui em frente uma... um parquinho. É bem longe da minha casa esse bairro. E eu vou ficar aqui, vou esperar ver se ele vai sair. É... para comer. O Léo quer passar a mão nele, mas eu acho que ele não vai deixar não, que ele tá assustado. A gente veio no parquinho. Tem um parquinho aqui. O Léozinho tá ali. Olha lá, olha lá. Aí ele falou que um gatinho saiu para fora. Olha lá, olha. Vamos ver se não consegue gravar ele. O meu carro tá lá, tá lá na frente. Ele vai no mato. Olha a lonjura. Tem um parquinho, mas tá brincando no parquinho. Depois a gente volta pra brincar. Eu não tô vendo o gato, não. Ele foi no mato. Ah, ele foi no mato? Ah, ele tá debaixo da árvore ali, ó. Mas ele não vai deixar pegar, não. Ele vai sair correndo, Léo. Tadinho, ó. Tá lá atrás. Ele tem medo. Eles têm medo. São arisco. Ah, ele lá. Deixa eu ver se consigo gravar ele. Não pega direito. Olha lá, que bonitinho. É gatinho abandonado. Tá cheio de abelha ali, na árvore. É mesmo, uma mangava. Agora a gente vai no parquinho, né, Léo? Aham, oi, gente. Eu vou brincar no parquinho. No sol quente. Tomar sol, agora de manhã. O outro gatinho, falaram que tem dois gatinhos ali dentro. Uma vez só eu vi, mas faz tempinho já. Tem um preto e branco. Menor que aquele ali. Só que eu não vi mais ele. Ontem a gente passou aqui, a gente veio, só que a gente não viu ele. Só vi esse daqui. Aí agora só tá esse. Mas aí a moça ontem comentou que tem dois. Os dois ficam lá dentro. O outro é mais arisco. E ele não saiu agora, não. Eu não vi. Um pouquinho aqui. Ó, voltando a ser criança. O Leozinho tá ali, né, Léo? O Leozinho tá ali, ó. Ai, que escorrega. Correga, né? Ai, tá com medo. Vai, Léo. Foi. Já saímos do parquinho. Ó o gatinho lá, ele tá lá comendo. Já tamo em casa. E eu vou fazer uma feijoada aqui. Aqui tem a linguiça calabresa. Aqui tem o... Como chama esse negócio aqui? Paio. Aqui, ó. Paio. Bacon, linguiça calabresa, paio. E aqui tem costelinha defumada, eu acho que é. Então eu vou... Já coloquei aqui o feijão pra cozinhar. O Leozinho tá fazendo um miojinho dele ali. Ele quer um miojo. Aqui eu cozinhei batata doce. E vou fazer feijoada. Depois eu vou mostrar pra vocês a feijoada pronta. Tô fritando aqui as carnes. Tô uma boa fritada aqui nas carnes. Pra depois eu colocar o feijão aqui e deixar terminar de cozinhar tudo. Então aqui eu já desliguei o fogo do feijão. O feijão eu deixei ele al dente. Pra depois eu terminar de cozinhar ele aqui. Pra não derreter. Senão derrete tudo. Se eu deixar ele cozinhar bem lá na pressão. Então aqui eu tô fritando as carnes. Vou esperar sair a pressão aqui da panela. E vou colocar o feijão aqui e vou deixar cozinhando... Cozinhar uns 30 minutos depois aqui. Já piquei aqui a couve. Vou refogar a couve. E vou fazer um suco de maracujá. Chegou a hora de colocar o feijão aqui. Aqui tá o feijão. Ele tá al dente. Não pode estar totalmente cozido. Agora eu vou colocar todo ele aqui nessa panela. Porque não tem como eu colocar essa quantidade de carne aqui na panela de pressão. Porque não cabe. Então eu coloco o feijão aqui e vou deixar uns 30 minutos cozinhando. Vou fazer a couve. Tô fazendo arroz já. E é isso. Coloquei aqui todo o feijão. Agora eu vou deixar cozinhar mais o feijão. Pra ele ficar no ponto. As carnes também. Elas estão fritas. Mas agora eu vou deixar elas cozinhar. Pra ficar bem bolinha. Bem gostoso. E engrossar aqui o caldo. Então ó. Uma panelona grandona. Hoje tá friozinho aqui na minha cidade. Então. É. A feijoada vai cair super bem hoje. Eu não coloco. Na minha feijoada. É. Orelha. É. O pé de porco. Porque eu não gosto. Tá. Ninguém aqui de casa gosta. Então a minha feijoada. É básica. É só isso que eu coloco na minha feijoada. Mas. É. Mesmo assim. Ela fica gostosa. Fica maravilhosa. É que a gente aqui de casa não gosta. Então. Eu não coloco. Eu vou deixar ela aqui uns 30 minutinhos. Depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Vai ficar maravilhosa. Ficou uma delícia. Eu vou ver o sal. Se tá bom de sal. Se faltar sal. Eu vou pôr mais um pouquinho. Porque na hora de cozinhar o feijão. Eu coloquei sal. Eu temperei o feijão já. Antes de colocar ele pra cozinhar. Então. Antes de cozinhar. O meu feijão. Eu já tempero com bastante alho. E o sal. Então. Eu só vou ver se vai faltar sal aqui. Vou deixar cozinhar. Depois eu mostro pra vocês. Enquanto isso. Eu vou refogar a couve. Ih. Ai. Que delícia. Feijoada tá pronta. Tem bastante carne. Eu já vou desligar. Não dá nem pra pegar. Tem bastante, bastante, bastante carne mesmo. Então aqui já tá. Então tá pronta já a feijoada. Refoguei um pouquinho só de couve. Em casa. E olha quem tá ali. O Billy. Tá ali descansando. Olha a folga desse gato. Não tem mais nenhum gato ali. Geralmente tem um. Os outros estão aqui. Só tá o Billy ali dormindo. E eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Deixa like. Pra fortalecer o canal. E até o próximo vídeo.